O Basília Rodrigues, o governo tá necessitado de um negócio e quer arrecadar mais, né? Pra poder dar conta daquele assunto, da meta e tudo mais. O quê? Desculpe? Eu chamei a pessoa errada? Acertou o Rodrigues, mas errou o nome! Mas bora lá! Olha, meu amor! A gente tem informação pra falar desse ritmo de votação. Tá, tá. Basília e Larissa. Gente, é segunda-feira, eu tenho certeza que eu vou fazer outras atrapalhadas, tá? Eu já falo aqui antecipadamente. Basília, começa contigo então, meu bem. Semana importante pra economia brasileira, porque tem que desenrolar uns assuntos dentro do Congresso pra galera conseguir arrecadar tudo aquilo que precisa. Esse é um dos momentos mais difíceis da gestão de Fernanda Haddad no Ministério da Fazenda desde o início do governo. Veja que nessa queda de braço, a área política, a área econômica, sempre é um assunto independentemente do governo. Neste momento que a gente tá chegando no fim de 2023, o Palácio do Planalto está vendo aí quais são projetos, áreas prioritárias que vão sim necessitar de dinheiro para aparecer, estar na vitrine em 2024, o ano importante, segundo o ano do governo Lula, e também ano de eleições municipais. Então, todo o possível, o Haddad está fazendo todo o possível para conseguir aprovação de propostas aqui na Câmara, no Senado Federal, que garantam uma recomposição da arrecadação, ou seja, do erário brasileiro. Então, quanto mais dinheiro entrar, melhor, porque já se sabe, e o sinal foi dado pelo Palácio do Planalto, de que em 2024 vai ter muito gasto. Na reunião, na semana passada, de Lula, com ministros e também lideranças da Câmara, dos deputados, o presidente, especialmente os seus ministros, da área econômica, tentaram desfazer o que chamaram de fake news, a acusação de que o governo quer gastar mais. Estão encontrando uma justificativa para este gasto, dizer que o objetivo é não deixar as pessoas que mais necessitam dos programas sociais na chuva. Então, para manter todo esse combo de benefícios sociais, no mínimo, o governo diz que não vai conseguir cumprir a meta fiscal de déficit zero em 2024. Mas não é só isso, também está buscando esses espaços na narrativa fiscal para ter dinheiro e pagar as obras, como a gente fala, né? Obra debaixo da terra não chama tanto a atenção, porque as pessoas não veem, mas pontes, creches, hospitais, tudo isso enche os olhos do eleitor em 2024. Então, o governo está enxugando o gelo, tendo que economizar para conseguir cumprir pelo menos um déficit fiscal menor do que uma explosão em 2024, mas também tendo que gastar para aparecer mais eleitoralmente no próximo ano. Larissa Rodrigues, quero te ouvir também, por favor, porque ela já está aqui sem o tico e o teco, ela está um pouquinho fora de ajuste nessa segunda-feira. E quero te ouvir também, Larissa, por favor, sobre a importância dessas reuniões, tá? E de que maneira o governo federal vai conseguir desenrolar esse assunto. Por quê? Se o Congresso não vota, não resolve essas pautas, também você não tem como ter a tal da previsibilidade que o governo está tentando. E falando em tico e o teco, acho que eu não dei bom dia, né? Mas não tenho certeza. Então, se eu não dei ou se eu dei, estou dando bom dia de novo. Meu amor, hoje você está perdoada por tudo. Bom dia para quem acompanha a gente. Estávamos de plantão, né? Então, desconto que estamos cansadas. Vamos lá, Elisa. O que eu consegui de informação de ontem para hoje? A Dade vai participar amanhã de uma reunião de líderes, e essa reunião foi acordada, inclusive, durante aquele encontro que teve na semana passada que a gente trouxe, de Lira com Lula. Porque é uma resistência muito grande ali na Câmara para votar o que eles chamam de projeto, agora até uma medida provisória, da subvenção. Que nada mais é, tentando explicar e simplificar, que é uma maneira que o governo quer que empresas que têm alguns descontos tributários de ICMS nos estados não repassem esses descontos em alguns impostos federais. Por exemplo, o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica. Com isso, o Planalto calcula o Ministério da Fazenda que podia arrecadar até R$ 35 bilhões a mais só no ano que vem. Num fim de ano, onde o governo está lá batendo cabeça se vai ou não cumprir a meta, esse seria o último suspiro para quem sabe tentar, pelo menos de acordo com a Fazenda, porque o Palácio Planalto já parece ter jogado a toalha, cumprir com o que eles chamam de meta fiscal, né? Do déficit zero, de não gastar mais do que se arrecada. Mas, como eu disse, há muita resistência por parte da Câmara dos Deputados, onde esse projeto, essa medida provisória, começa a tramitar, de que, primeiro, há uma pressão, me pontuaram, de alguns membros da bancada do agronegócio, que é uma bancada muito importante, muito grande, com muito poder dentro do Congresso, porque teriam empresas do agro que poderiam passar a pagar mais impostos, caso se altere essa legislação, como de outras grandes empresas também, e por isso muita resistência por parte dos deputados. Lira teria apontado essa resistência para Lula, que teria pensado ontem, negociar, ontem não, na semana passada, desculpa, negociaram, Haddad se colocou à disposição. Em resumo, Haddad vai até a casa do Lira, a residência oficial da Câmara dos Deputados, conversar com os líderes da casa, amanhã, essa é a expectativa inicial, para tentar ir diminuindo a resistência sobre essa matéria. Eu disse que, primeiro, mandaram uma medida provisória, porque já pode alterar logo e começar a arrecadar mais rapidamente. Depois, o Palácio Planalto mandou um projeto de lei, mas agora o que o Ministério da Fazenda está querendo, me pontuaram, é que deixe de lado o projeto de lei e avance na MP para realmente aumentar a arrecadação de uma forma mais imediata. Mas alguns líderes resistem à ideia da medida provisória, querem tempo para discutir o assunto via um projeto de lei. Mas mais tempo, a chance de se cumprir e acabar não indo com a meta fiscal, ela acaba aumentando, o que desespera em especial o Ministério da Fazenda, que tenta essa queda de braço dentro do próprio governo, Elisa. Totalmente, quer cumprir a meta, tem o debate da meta, mas no meio do caminho tem o Congresso, né? Se o Congresso não vota os assuntos que são de interesse, minha gente, o negócio fica mais travado do que já está.